Foi lá daí, reza, para pedir proteção Foi lá daí, reza, para pedir proteção Seu vulga toca, vou falar de tradição Falar de um povo guerreiro, luta de libertação Vou pelo mundo, essa vida não me cansa Eu sei esperar, quem espera sempre alcança Gosto muito do meu Deus, ele é bonito e dança Amará, reviva meu Deus Viva meu Deus, camarada Viva maior é Deus Viva maior é Deus, camarada Viva meu Deus, camarada Viva meu Deus, camarada Quando venho de voada eu, não venho só 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 Quando venho de voada eu, não venho Quando venho só Quando venho só Quando venho só Quando venho só É grito de café, quando eu venho te guardarei Olha a palma aí, gente! Quando eu venho te guardarei ao meio do sol Quando eu venho te guardarei ao meio do sol Quando eu venho te guardarei ao meio do sol Era uma noite sem luar, quando eu estava sozinho Fazendo do meu caminhão, meu próprio caminho Era o aroma das rosas, da luz em frio Era uma noite sem luar Vamos ver, vai! Era uma noite sem luar Era uma noite sem luar Foi de repente, apesar do escuro Eu fui, eu fui saber Já vi alguém me trechando Sem ter nem porquê Era hora da luta de morte, mas não morrer Era uma noite sem luar 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 Foi da navalha, passou de cortando Era quase, era quase no carinho O meu sangue fruto, seu pó E a alivestade, o meu milho Foi da hora, chegue na terra foi a mulher Foi de repente, apesar do escuro O meu sangue fruto, seu pó Foi de repente, e o gifo É uma noite sem luar Foi da hora, me lhe deu Vamos ver, vai! É uma noite sem luar 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 É uma noite sem lua É uma noite sem lua É uma noite sem lua Eu fiquei pela noite sem lua E quero a morte de lhe era A gente não passa a acabar com a sorte A gente não tá muito, vai É uma noite sem lua É uma noite sem lua É uma noite sem lua Se você não acredita me espera O outro cantinho Mas prepara a pessoa na vaga Eu não vou te falar É uma noite sem lua 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 O Sabu Batuque e o Candoplé Camarado, onde é que vem, camarada? Camarada, onde é que vem, camarada? Camarada, onde é que vem, camarada? Camarada, onde é que vem, camarada? O Sabu Batuque e o Candoplé, meu camarada, onde é que vem, camarada? Angola, Angola, Camarã Angola, Angola, Camarã Onde é que tem? Angola, Angola, Camarã Angola, Angola, Camarã Onde é que tem? Angola, Angola, Camarã Angola, Angola, Camarã Onde é que tem? Angola, 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 Camarã Onde é que tem? Numa é que tem? Túlculos már Ruares Macor Quando é que tem? Tão manigas Onde é que tem? O nível é pau, é madeira, o nível é patrocar, o nível é patrocar. O nível é pau, é madeira, o nível é patrocar. O nível é patrocar, o nível é patrocar. O nível é pau, é madeira, o nível é patrocar. O nível é patrocar, o nível é patrocar. O nível é patrocar, o nível é patrocar.